Big Folia, com muito frevo e muito axé, vamos nessa! Música Música Mais um show com a qualidade, devinho gravações, devinho gravações, o estourado dos paredões Música Música Vamos nessa! Tá bom demais! Música 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 Quem quiser brincar comigo, levante os dedinhos da mão e grite assim Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor, não senhor Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor Todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu irmão Quem quiser brincar comigo, levante os dedinhos da mão e grite assim Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor, não senhor Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor, não senhor Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor Todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu irmão Quem quiser brincar comigo, levante os dedinhos da mão e grite assim Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor, não senhor Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor Todo mundo é meu amigo, todo mundo é meu irmão Quem quiser brincar comigo, levante os dedinhos da mão e grite assim Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor, não senhor Paz e amor, paz e amor, guerra não senhor Você diz que ele é bela, ele é bela, seu senhor Porém poderia ser mais bela, se ela tivesse meu amor, meu amor Você diz que ela é bela, ela é bela, seu senhor Porém poderia ser mais bela, se ela tivesse meu amor, meu amor Ela é toda natureza, oh bela, ela é tudo que é belo, oh bela Um sorriso de criança, perfume de uma rosa, o que fica na lembrança Bele, levei um passarinho, oh bela, virei em busca do seu ninho Oh bela, todo mundo se amando, com amor e com carinho Um sorriso de amor, de amor, de amor Você diz que ela é bela, ela é bela, seu senhor Porém poderia ser mais bela, se ela tivesse meu amor, meu amor Você diz que ela é bela, ela é bela, seu senhor Porém poderia ser mais bela, se ela tivesse meu amor, meu amor Ela é toda natureza, oh bela, ela é tudo que é belo, oh bela Um sorriso de criança, perfume de uma rosa, o que fica na lembrança Bele, levei um passarinho, oh bela, virei em busca do seu ninho Oh bela, todo mundo se amando, com amor e com carinho Um sorriso de amor, de amor Você diz que ela é bela, ela é bela, seu senhor Porém poderia ser mais bela, se ela tivesse meu amor, meu amor Você diz que ela é bela, ela é bela, seu senhor Porém poderia ser mais bela, se ela tivesse meu amor, meu amor Ela é toda natureza, oh bela, ela é tudo que é belo, oh bela Um sorriso de criança, perfume de uma rosa, o que fica na lembrança Bele, levei um passarinho, oh bela, virei em busca do seu ninho Oh bela, todo mundo se amando, com amor e com carinho Um sorriso de amor, de amor Você diz que ela é bela, ela é bela, seu senhor Porém poderia ser mais bela, se ela tivesse meu amor, meu amor Você diz que ela é bela, ela é bela, seu senhor Porém poderia ser mais bela, se ela tivesse meu amor, meu amor Ela é toda natureza, oh bela, ela é tudo que é belo, oh bela Um sorriso de criança, perfume de uma rosa, o que fica na lembrança Bele, levei um passarinho, oh bela, virei em busca do seu ninho Oh bela, todo mundo se amando, com amor e com carinho Um sorriso de criança, perfume de uma rosa, o que fica na lembrança Ai, 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 ai Ai, 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 ai Explica embaixo e poste e vai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Explica embaixo e poste e vai Bora Música 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 Big Folia Com muito frevo e muito axé Ai, 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 ai Ai, 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 ai Explica embaixo e poste e vai Música 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 As águas vão rolar Garrafa Música 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 Música